Vamos lá, vamos lá E aí, seus puto! Pra quem sempre me cobra, tô de boné laranja, hein? É, o Júlio mudou, ele não usa mais o boné laranja Porra, o Júlio era melhor quando ele usava boné laranja Ah, que saudade da época que o Júlio usava boné laranja Ah, que vontade de chupar uma laranja Mas não fica pensando que só porque você tá com essa camiseta branca Que eu coloquei o boné Eu coloquei porque eu quis Você que tá de camiseta branca, você se assustou, né? Você falou, tá porra E você que não tá de camiseta branca, você olhou assim pra conferir, né? Presta atenção na roupa que você põe, caralho Me deixa, demônio! Não, pode ficar à vontade Mano, nesse mês eu viajei pro Rio Grande do Sul Eu e minha mulher, a gente tava na formatura de uma amiga nossa Aí do nada um cara me parou e falou assim Mas bá, guri, eu adoro seu canal O pessoal do Sul fala muito rápido e é engraçado Porque eles puxam o finalzinho da frase E faz parecer que tudo é uma pergunta Não existe uma exclamação lá Sempre tem uma interrogaçãozinha Bá, mas aquelas piadas lá que tu faz, meu, muito boa E quando o bá é mais puxado é porque a pessoa se impressionou muito Bá, mas aqueles vídeos lá do futebol do travessão Parece até mentira, você não acerta aquilo Tem hora que até o pescoço roda junto Bá, bá, bá Eu acho que é um puta sotaque gostoso de ouvir Aí beleza, passou 10 minutos e tal Aí do nada outro cara me parou Bá, mas o que tu tá fazendo aqui, guri? Meu sonho é dar um trago contigo, que satisfação Aí eu fiquei meio assim, falei Mano, dá uns tragos Os caras tão achando que eu sou um maconheiraço Só rei firmeza, deixei passar Falei, não vou arrumar briga Eu particularmente sou um cara muito feroz A última briga que eu arrumei Vocês não tem noção Eu deixei a mão do cara sangrando De tanta cabeçada que eu dei no punho dele É beleza, passou mais um tempinho Outro cara me parou Bá, mas tu não é aquele cara que gosta de um trago? Bá Bá E na hora eu pensei Eu falei, mano, meu olho deve tá vermelho Não é possível Até botei um óculos Aí eu fiquei puto Falei, mano, eu vou tirar a satisfação com esse maluco Cheguei nele e falei Nossa, par Ô, mano, desculpe incomodar Mas o que que é trago? Eu não tô entendendo Bá, mas tu não sabe Dar trago é tomar uma cachaça Na hora que eu ouvi isso Minha cabeça fez Na hora eu lembrei daquela música Eu sempre ouvi essa música Mas na minha cabeça o que que significava? Que o cara comia uma carne Tomava um chimarrão Comia um fandangos Fumava uma maconha E depois pegava umas minas Aí eu fui entender Que o cara tá só tomando uma cachaçinha E pra quem não sabe Me explicaram que fandango é tipo uma dança Um estilo de dança Algo do gênero Gente que é paulista A gente olha e fala Pô, fandango Nada a ver essa dança, mano Aí passou 10 minutos Tá fazendo o quê? O passinho do romano Pra gente é normalzaço Aí eu comentei essas histórias no Instagram E teve um cara do sul Que me respondeu assim Bah, guri, não vacila Aqui no sul Fumar maconha Se diz Dá uns pega Cê é louco, mano Se em São Paulo alguém falar assim Dá merda Salve, cuzão Tá pensando no que eu tô pensando? Eu fecho Então demorou Vamos dar uns pega então Aí, Clebinho Na moral Pro seu bem Dá uma segurada no baseado Só você não tá percebendo Mas o bagulho tá queimando Seus neurônios Tá vindo com o maior papo errado Mó ideia deselegante Sai fora, caralho Vai Dar uns pega pra mim É chamar alguém Pra dar uns beijão Aí depois não sabe Por que o gaúcho tem essa fã Aliás, eu já queria dizer Que eu não fumo nada Eu tô entrando nesse assunto Por causa do contexto Eu não sou contra nem a favor Eu sou foda-se Como assim foda-se? É, foda-se, mano Cada um faz o que quer da sua vida E ninguém tem que se meter Eu nasci e cresci Numa realidade Onde as pessoas fumam Osasco, né? Aqui é tão foda Que uma vez A mãe de um amigo meu Bateu nele Porque descobriu Que ele fumou maconha A maconha que era dela Por isso que ela bateu nele Se não, é Tá tudo bem Mas eu tô entrando nesse assunto Só pra falar das gírias E mesmo quem não fuma Deve saber falar sobre isso Até porque é só fazer o ProERD Porque o ProERD ensina tudo das drogas O ProERD falou tanto de drogas Que hoje em dia eu tenho uns amigos Que não conseguem ficar 10 minutos Sem falar nelas ProERD Uma fundação Pablo Escobar Pequenas biqueiras Grandes negócios E já que eu já tô tocando nesse assunto Pra você que é de fora Eu vou explicar Como se falam em São Paulo Caso você venha aqui Você não tenha o mesmo problema Que eu tive no sul Em São Paulo Sempre que alguém quer fumar As pessoas usam números E quem não conhece a gíria É capaz de entender de outra forma Aê, cuzão Pode ir fora fumar um Demorou? Demorou, caralho Fica à vontade Você tá em goma Caralho, que delícia Ah, e os caras costumam chamar Casa de goma Aqui em São Paulo É, viado Cola em goma mais tarde Aê, cuzão Vai ter um churras lá em goma Encosta Aqui em São Paulo Os caras não mastigam chiclete Mastiga residência Mastiga apartamento Condomínio É tudo invertido E quando não é um É dois E às vezes também Pode ter outro significado E as pessoas podem pensar maldade Então tem que tomar cuidado Aê, cuzão Vamos dar um, dois Só se for agora Olha que cambada de maconheiro Filha da puta Nem disfarça E aí, meu farsa Oi Encosta Tá Opa Comprei pra você Ah, não Vocês tão brincando O que vocês compraram pra mim Puta que pariu Eu tava precisando de um dois Amanhã é aniversário De dois anos da minha filha Eu tava procurando Uma velhinha dessa, gente Puta que pariu Obrigado Eu não sei nem como É que eu posso agradecer É, não Puta que pariu Obrigado Muita sucessividade Também tem uma maneira Que falam Que parece que vai dar briga Aê, cuzão Vamos dar um tapa Demorou E aí, viado Teve um cara de Minas Que me mandou mensagem Que ele falou assim Uai, aqui Quando alguém quer fumar A gente fala Dá uma bola Parece que eu tô lá na Centauro Bravão Tentando comprar uma bola Dá uma bola aí, tio Mas é claro O senhor deseja uma bola De basquete De futebol De tênis Do que? Parece que o cara Tá pedindo um sorvete, mano Na moral, me dá uma bola aí Claro, você quer qual? Creme, chocolate Coco, morango Certeza que foi o Proherde Que inventou essa gíria Porque aí você chega e pede Aê, aê Dá uma bola aí Aí o cara te dá um sorvete Cê pega o sorvete e fala Ah, tá bom E não usa droga, entendeu? Proherde é foda Aliás, me mandaram Não sei se é realmente assim que fala Depois comenta aqui Eu já fiz um vídeo sobre gírias E volto a dizer Tem que tomar cuidado com gíria Porque ela pode confundir as pessoas Por exemplo, aqui em São Paulo A gente adora falar embaçado Só que o embaçado é confuso até pra gente Porque ele tem vários significados O embaçado, ele pode ser uma coisa boa Sei lá, seu amigo entregou o currículo na NASA E ele conseguiu um emprego Caralho, viado Cê tá embaçado É tipo um elogio, sabe? Cê tá foda É um parabéns da quebrada Hoje você tá embaçado Vamos chavia e tomar uma no rolê Vamos tomar bombeta e arrumar uma discussão Porque na briga nós vê quem que fecha com os irmãos Cola, cola, cola Que é hora de chapar Agora todos juntos vão fumar Parabéns Parabéns Mas o embaçado também pode ser uma coisa triste Tipo Pô mano, eu fiquei sabendo que sua mãe foi internada com fimose Ah mano, embaçado É tipo, ah, complicado né? Fazer o que? Tudo depende do contexto Mas tem que saber usar e com quem usar Porque senão você confunde as pessoas Caralho, viado Esse óculos aí tá embaçado Melhorou? E o paulista maloqueiro, o paulista chave Ele tem uma ordem de conversação É tipo o verbo to be da maloqueiragem No início da frase ele sempre põe um caralho Aí depois ele põe Tio, parça, truta, cuzão ou mano Você escolhe E só depois ele fala o que tem pra falar Caralho tio, caralho parça, caralho truta, caralho cuzão, caralho mano Quebrei o dedo É muito foda a maneira como o paulista conjuga o verbo Tá, e vamos conjugar o verbo conseguir Eu descolo primeiro que não é consigo É descolo Conseguir é descolar Eu descolo, tu descola, ele descola Nós Tem que ser nós, não é nós Vós descola, eles descolam A gente odeia plural Tem que pronunciar da forma mais rápida e prática possível É tanta coisa pra fazer que eu não vou ficar gastando letra a mais E pra mim o mais da hora de São Paulo é que a gente tem o próprio santo Eu não sei como ninguém nunca pensou nisso Mas acho que deviam abrir uma igreja do mano do céu Tudo que acontece em São Paulo as pessoas Mano do céu Qualquer outra pessoa de outro lugar ela fala Oh Deus, me ajuda Em São Paulo é mano do céu Ah não Puta que pariu Tá furado Nossa truta Minha mãe vai me matar Puta que pariu Mano do céu Me ajuda Mano do céu Eu mesmo Salve Eu não tô brincando de pique-esconde pra salvar ninguém não irmão Prazer 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 é puta Qual que é a fita? Fala logo O bagulho tava furado Eu tava vindo a milhão andando Caiu tudo Sujou tudo o chão Minha mãe já tá colando E quando ela chegar ela vai falar um bolão pra mim Caralho Me chamou pra um bagulho tão besta assim mano Caralho Mas como é que você faz um treco de... Mano do céu Chamou de novo? Tá brincando Filha da puta Que susto Me matar Demônio Opa Me chamou também? É bem que falaram que eu precisava parar de usar droga Eu tô ficando louco Agora se você encontrar um paulista que fala Meu Puta que bagulho da hora Meu Esse é o paulista que tá tentando se adaptar a gírias Famoso coxinha No próximo vídeo de gírias Fala o que você quer que eu explique aqui de São Paulo E também comenta qual região você é E quais gírias tem aí de todo gênero Porque aí eu vou comparar a gíria de onde você mora Com a gíria de São Paulo Esse foi mais um vídeo meu Eu espero que você tenha gostado Deixa o like aqui Vamos bater 700 mil likes Na descrição vai ter todas as minhas redes sociais Instagram, Twitter, Facebook A porra toda Me segue lá Se inscreve no canal Estamos rumo a 20 milhões de inscritos Então se você tá assistindo Clica, se inscreve Tá, sei lá Tá aqui do lado Não sei Muito obrigado pelo acesso E até o próximo vídeo meu Sensacional Foi sinistro cara Uou Uou Tchihihihihihihih